Praça Cataluña, aqui em Barcelona. Estamos em plena primavera, estão as flores muito lindas, chaparês, as begonhas, mas praça Cataluña, a principal praça de Barcelona, e ali começam já as ramblas. Então, a cidade, nós temos a equipe do Barcelona, que ontem foi campeã da Festa do Rei, contra o Atlético de Bilbao. Os brasileiros. Olha isso. Então, aqui teve a final, Barça e Atlético. E os torcedores do Barça vieram pra cá comemorar na Praça Cataluña. Hoje tem uns quatro cruzeiros que estão atracados aqui em Barcelona, então tem muitos turistas desses cruzeiros que vem do mundo inteiro. Tem a outra praça, que é a Praça de Espanha, que é que eu estou indo pra lá daqui a pouco. E ali é a rambla, uma das principais vias que sai aqui da praça e vai até o mar, onde tem o porto aqui de Barcelona. Fico por aqui, até a próxima.